Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia 17 de julho de 2020, uma sexta-feira, e nós estamos aqui para mais uma aula de geografia. O tema da nossa aula de hoje é a representação dos espaços, e eu espero que vocês estejam bem animados para a aula que vai começar agora, hein? A representação dos espaços. Como nós já vimos, os espaços podem ser representados de diferentes formas, por fotos, desenhos, maquetes e outras coisas também. E aí a tia colocou três imagens para vocês, uma imagem de um desenho, de uma foto e de uma maquete. As fotos. As fotos mais usadas para representar os espaços são as fotos aéreas e as de arquitetura. As fotos aéreas são tiradas de cima dos espaços. Já as fotos de arquitetura são tiradas em um determinado local nos espaços, de maneira que os observadores possam ter uma ideia adequada de como é aquele espaço. E aí a tia separou essas duas fotos. Uma foto aérea da cidade de Paris, lá na França, e uma foto de arquitetura do Museu do Amanhã, aqui no Rio de Janeiro. Os desenhos. Os desenhos podem ser feitos de diversas formas. Os mais comuns são as plantas baixas, que representam áreas menores, e os mapas, que representam áreas maiores dos espaços a serem representados. As plantas baixas, a gente tem, por exemplo, de casas, de apartamentos. Já os mapas, nós temos do país, do mundo, do estado, tá bom? E a tia separou para vocês uma imagem de um mapa desenhado e a imagem de uma planta baixa. Esse mapa é o mapa de um bairro, né? E essa planta baixa é de uma casa. As maquetes. As maquetes são representações volumétricas, ou seja, elas apresentam três dimensões diferentes do espaço. Diferentemente das fotos e dos desenhos, que são representações em papel, as maquetes exploram o volume dos espaços. E a tia separou dois tipos de maquetes para vocês verem. Uma maquete profissional, profissional, que é aquela feita por um arquiteto ou engenheiro. E uma maquete escolar, que é aquela que as crianças fazem na escola, com a ajuda dos professores ou até sozinha mesmo. Bom, meus amores, para fixarmos o conteúdo que nós aprendemos hoje, vocês podem fazer na casa de vocês as páginas 85, 86, 87 e 88 do livro de geografia. E não se esqueçam de fazer as atividades da nossa plataforma, tá bom? É muito importante. Bom, meus amores, por hoje nós terminamos a nossa aula. Um grande beijo em cada um de vocês e até mais!